Olá, eu sou o Damares Bubans e o STJ Notícias dessa semana traz importantes decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Entre elas, a que determinou a volta da ação coletiva dos chamados soldados da borracha para a primeira instância. O caso da estudante ferida pela explosão de um botijão de gás quando passava na rua. E ainda, a decisão que permite as chamadas saídas automatizadas de presos. Aqui no estúdio, o assunto é adoção por pessoa solteira. O advogado tira dúvidas enviadas pelas redes sociais. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O programa começa com a decisão sobre a ação coletiva da Associação dos Soldados da Borracha. Os ministros da primeira turma decidiram que ela deve voltar para a primeira instância. A entidade quer a condenação solidária do Brasil e dos Estados Unidos por exploração do trabalho em seringais na época da Segunda Guerra Mundial. A Justiça Federal em Rondônia extinguiu o processo em primeira instância porque verificou outra ação idêntica em curso. A associação recorreu ao Tribunal Regional Federal da primeira região. Mas como há outro país envolvido na demanda, o recurso foi encaminhado para o STJ. A Associação dos Soldados da Borracha pediu indenização de quase 900 mil reais para cada trabalhador ou herdeiro. Na época da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos firmou um acordo com o Brasil para recrutar trabalhadores para a extração de borracha na Amazônia. Mas a entidade relata que o grupo foi esquecido e forçado a trabalhar em regime de escravidão. Na primeira turma, o relator ministro Benedito Gonçalves aceitou o recurso da associação. Ele considerou que a ação coletiva é diferente das outras já existentes, pois não há como afirmar que são os mesmos trabalhadores, embora a demanda seja a mesma. Por isso, o processo será devolvido para a primeira instância para que seja apreciado o mérito da questão. A empresa que oferece aluguel de carro e quem aluga o veículo podem responder de forma solidária em caso de acidentes. O entendimento foi dos ministros da quarta turma. Para alugar um carro, a pessoa precisa ter mais de 21 anos, carteira de habilitação e até fazer pagamento de calção se a locadora exigir. O seguro do veículo é oferecido pelas empresas como serviço adicional. O contrato de cobertura depende de cada locadora. Nós temos uma outra proteção intermediária e temos uma proteção total, considerado chamado como seguro. Então o cliente opta, a gente oferece ao cliente na abertura do contrato, se ele opta pela proteção básica mesmo ou ele quer fazer um upgrade nas proteções. Mas nem tudo é resolvido com um contrato. O judiciário analisou o caso em que o veículo de uma locadora se envolveu em um acidente, mas no momento da colisão o carro estava alugado para uma empresa de engenharia, a locatária. No acidente, uma ciclista ficou ferida após ter sido atingida pela porta de um carro, que foi aberta de forma inesperada pelo motorista. A vítima fraturou o joelho e passou por cirurgia. Mesmo assim, perdeu os movimentos normais da perna e ficou impedida de trabalhar. Por isso, entrou na justiça contra a empresa de locação, pedindo danos materiais, estéticos e morais. Inicialmente, a locadora foi condenada a pagar pensão mensal correspondente a 50% do salário mínimo vigente à época, até que a vítima completasse 65 anos de idade ou enquanto estivesse incapaz de trabalhar. A empresa também foi condenada a devolver à vítima as despesas médicas comprovadas, além de pagar 50 salários mínimos por danos morais e estéticos. Já a empresa de engenharia, cujo funcionário dirigia o veículo, foi condenada a ressarcir os prejuízos da locadora. Esse advogado explica que em acidente, tanto quem dirige quanto quem aluga o carro, devem responder pelos acidentes. Aquele prejuízo foi sofrido exclusivamente por culpa do proprietário, ou melhor dizendo, do condutor do veículo. O proprietário e o condutor responderão de forma solidária e integral. Eles não precisarão responder de forma subsidiária, primeiro um e depois o outro. Os dois respondem 100% por tudo. As duas empresas recorreram ao STJ. Para o ministro relator, Luiz Felipe Salomão, o proprietário do veículo responde pelos danos causados por terceiros de modo culposo, quando não há intenção de provocar o acidente. O proprietário só fica livre da responsabilidade se a culpa for exclusiva da vítima, o que não foi o caso analisado. A quarta turma do STJ decidiu que uma estudante ferida depois da explosão de um botijão de gás deve ser ressarcida pelo dono do imóvel. A casa estava em obras quando o acidente aconteceu. A quarta turma manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que condenou o dono do imóvel a pagar R$ 50 mil de indenização para a mulher, que foi atingida na rua por uma explosão de um botijão de gás que estava na residência. O proprietário da casa recorreu ao STJ alegando que não sabia que tinha um botijão de gás no imóvel e sustentou ainda que a responsabilidade pela explosão seria da empresa distribuidora. Mas o relator, ministro Raul Araújo, afirmou que não ficou demonstrada a culpa da fabricante da válvula do botijão ou da distribuidora. Ombudsman é uma expressão que ganhou força no Brasil nos últimos dez anos. A palavra de origem sueca significa representante do cidadão. Um seminário aqui no STJ discutiu a atuação do ombudsman principalmente para reduzir conflitos. O primeiro seminário ombudsman como forma de desjudicialização dos conflitos na relação de consumo foi uma parceria do tribunal com a FGV Projetos. Veja como foi. Ministros e especialistas participaram de debates durante dois dias para analisar como a figura do ombudsman pode ser usada como alternativa para diminuir o número de processos no poder judiciário envolvendo instituições financeiras no Brasil. Nós estamos hoje com mais de 100 milhões de processos no poder judiciário. Uma parcela significativa correspondem a ações envolvendo instituições financeiras. Então uma das soluções que nós temos são os métodos alternativos de solução dos conflitos. E um deles é exatamente o ombudsman bancário, que é uma experiência bem sucedida em outros países. Na Alemanha, o trabalho do ombudsman já é considerado um sucesso. O modelo foi estudado durante o encontro. No encerramento do evento, foi apresentado um resumo dos debates para a elaboração de um regulamento para instituir o ombudsman. O modelo de regulamentação será apresentado nas próximas semanas. Nós vamos, a partir de hoje, estudar as propostas que foram formuladas aqui, analisar os modelos, verificar as experiências internacionais e com isso os bancos na Fibraban terão condições de fazer uma proposta que atenda aos anseios da sociedade, do poder judiciário. Com o novo trabalho, há uma expectativa de diminuição de processos que podem ser resolvidos sem judicialização. Isso vai resultar em solução mais rápida dos conflitos e economia financeira para a administração pública, para os bancos e, claro, para os clientes. Um dado bastante debatido durante o seminário foi justamente o gasto com toda a máquina judiciária. De acordo com uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, esse custo representa 1,3% do PIB brasileiro. Hoje, demos um salto muito significativo em rumo a concretizar um sonho de criar mais um mecanismo de resolução de conflitos que não passe pelo judiciário. Olá, você sabe quem tem direito à gratuidade no transporte público e o que fazer quando o passe livre não é respeitado, hein? Este é o tema da conversa com o especialista para o quadro STJ Entrevista. Já no programa Antes e Depois da Lei, o assunto será financiamento imobiliário. Esse assunto, com certeza, vai interessar aí a muita gente que sonha com a casa própria. Entre outras coisas, você vai recordar quais as regras para se financiar o imóvel lá pelos anos de 1990 e como estão essas regras atualmente. No Minuto do Consumidor, a gente vai falar sobre os saques, serviços de atendimento ao cliente. Entre outras coisas, você vai compreender melhor quais os tipos de serviços que devem ser oferecidos por esse sistema e qual o tempo máximo de espera para o consumidor, para que o consumidor receba resposta para alguma demanda. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça, 104,7 FM Brasília e também o site stj.jus.br. Não só casais podem adotar uma criança ou adolescente. Uma pessoa solteira também pode recorrer à adoção para realizar o sonho de ser pai ou mãe. No próximo bloco, vamos falar sobre o tema com um convidado que vai, inclusive, tirar dúvidas enviadas pelas redes sociais. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Adoção. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, são mais de 37 mil pretendentes inscritos. Entre eles, 5 mil são pessoas solteiras, que querem se tornar pai ou mãe. Hoje o assunto aqui no estúdio é este, adoção por pessoa solteira. Será que tem alguma diferença em relação a casais que querem adotar? Para responder as dúvidas, eu recebo o advogado Hugo Telles. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Mas antes das respostas, nós vamos conhecer a história da Ana Cláudia e da Ana Carolina. O fato de ser solteira não impediu a Ana Cláudia de fazer planos para ser mãe por meio da adoção. Em 2007, Carolina, com pouco mais de um ano, entrou na vida da professora e advogada. Mas o processo de adoção não foi simples. Ana Cláudia recebeu a filha da família biológica da criança e precisou formalizar a situação. Na época, não havia o Cadastro Nacional de Adoção e as regras atuais. No estado onde a família de Carolina morava, nem havia fila para adoção. No caso da Carolina, a família biológica dela teve que comparecer em juízo, dizer que estava abrindo mão do poder familiar. Mas, na verdade, a adoção é proteger a criança. Se uma família, por N razões, que vão desde não gostar até não planejar até não poder, quiser entregar, ela podia estar amparada em fazer isso. O amor é o que importa, porque... Ai, peraí que agora deu branco aqui. A inscrição no Cadastro Nacional de Adoção passou a ser obrigatória depois da Lei 12.010 de 2009. Atualmente, dos mais de 37 mil pretendentes inscritos no cadastro, gerenciado pela Corregedoria Nacional de Justiça, pouco mais de 5 mil são pessoas solteiras. Em média, elas representam 15% do total de crianças adotadas em todo o país. No caso, às vezes, talvez dos solteiros, tem aquela coisa de não ter encontrado aquela pessoa com quem a pessoa vai constituir uma família, né? E aí, às vezes, não quer se submeter aos procedimentos de reprodução humana. Ou, às vezes, se submeteu, não teve êxito em ter o filho biológico. E aí, a adoção surge como essa alternativa da filiação, de exercer esse papel na vida de uma pessoa. Reconhecida pelo artigo 26 da Constituição Federal de 1988, a família monoparental é formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece no artigo 42 que qualquer pessoa com mais de 18 anos, independentemente do Estado Civil, pode adotar uma criança. A diferença de idade entre quem adota e o adotado precisa ser de pelo menos 16 anos. Elas vão passar pelo programa de preparação e pelo estudo psicossocial que vai avaliar a dinâmica daquela pessoa, a dinâmica familiar, a configuração familiar, enfim, o ambiente que aquela criança vai estar exposto, né? Que ela vai se desenvolver. Se aquela pessoa, independente do seu Estado Civil ou da sua configuração familiar, se ela oferece um ambiente saudável para aquela criança ou adolescente se desenvolver. Para o Superior Tribunal de Justiça, a orientação sexual de quem quer adotar não restringe o processo e nem cria regra adicional sobre a idade da criança. Esse foi um entendimento adotado pelos ministros da terceira turma aqui do STJ, ao garantir a um homem solteiro e homossexual o direito de adotar menores com idade entre 3 e 5 anos. O caso chegou ao tribunal com recurso do Ministério Público do Paraná, que defendia que homossexuais só poderiam adotar crianças com mais de 12 anos, pois nessa idade seriam capazes de dizer se queriam a adoção nessa hipótese. Ao analisar o caso, o relator ministro Vilas Boscoeva afirmou que não há impedimento legal para que o pretendente homossexual figure no registro de pessoas interessadas na adoção de crianças e adolescentes, inclusive sem restrição etária. Além disso, o ministro ressaltou que caberá ao magistrado, sempre sob a ótica do melhor interesse do menor, observar as circunstâncias presentes no caso concreto, com base nas perícias e laudos produzidos no processo. Concluiu que a legislação não veda a adoção de crianças por solteiros ou casais homoafetivos, tampouco impõe restrição etária ao adotante nessas hipóteses. Bom, como vimos aí na reportagem, o que interessa sempre é o melhor para a criança e para o adolescente, né, doutor? Inclusive, o senhor, que é casado, já passou pelo processo de adoção duas vezes, né? Existe diferença realmente entre o pedido de adoção de casais ou de solteiros? Olha, não existe. Como a gente viu aí há pouco, desde 2009 houve uma mudança relevante na lei. Em razão dessa mudança, consta expressamente que não pode haver diferenciação entre pretendentes casados ou não, né? Ou seja, entre casados e solteiros. Não pode. Antes de 2009, isso já era aplicado por conta da jurisprudência. Mas desde 2009, não há a menor dúvida por que ter isso expresso de lei. Ou seja, para a justiça, para o processo, são todos iguais. Absolutamente todos iguais. Então, vamos para a primeira pergunta. Aqui no telão, vem do Facebook, é do Márcio Moreira. Tem um documento de guarda definitiva de um menor que está comigo desde que nasceu, há 10 anos. Essa guarda foi assinada pelo juiz e a responsabilidade era minha e da minha ex-mulher. Ele não era nosso filho. Tanto que é registrado pela mãe biológica. É possível que eu adote ele hoje, estando divorciado da minha ex-mulher, que recebeu comigo a guarda dele há 10 anos? Márcio, eu permito falar com você diretamente. Acho que a gente não tem que falar aqui só em possibilidade. Mas acho que, inclusive, você tem o dever de adotar o seu filho. Ele não é seu filho e não será seu filho por conta de um papel, por conta de uma sentença do juiz. Ele já é seu filho. Mas essas formalidades são importantes para as coisas práticas da vida. Respondendo objetivamente a sua pergunta, é possível? É possível sim. A lei prevê expressamente a possibilidade de que pessoas que adotaram ou têm um vínculo afetivo com a criança já formado de longo tempo, que essas pessoas, meses depois de separadas, possam adotar ou separadamente ou em conjunto. Então, inclusive, você junto com a sua ex-mulher podem adotar, sim, o seu filho. Vai fazer toda uma diferença para ele também, né? Vai fazer toda uma diferença para todo mundo, né? Assim, como eu disse, o papel não é o mais importante, mas é relevante, sim. Ok, vamos para a próxima pergunta. A da Jéssica Albuquerque. Quais os procedimentos de adoção para quem é solteiro? Jéssica, o procedimento para quem é solteiro é exatamente o mesmo procedimento para quem é casado. É necessário que quem tem interesse em se tornar pai ou mãe por adoção procure uma vara da infância e juventude, a mais próxima. As justiças que cuidam disso são as justiças estaduais. Então, cada estado tem uma organização. Aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, nós temos uma vara da infância e juventude. Mas, enfim, é necessário que se busque essa vara. Lá se dá início ao processo de habilitação. Então, o processo, a adoção até chegar ao final, ela passa basicamente por três etapas. A primeira, da habilitação. Vai ser feita uma análise psicossocial para verificar se o pretendente, ele é ou não apto a adotar uma criança. Passada essa primeira fase, há a fase da espera, né? Que varia de acordo com o perfil desejado, né? Quem deseja uma criança com o perfil mais concorrido, né? Que são as meninas recém-nascidas, da pele branca, de olhos claros. Esse perfil é o perfil com o período de demora maior, né? O período de espera maior. Quem pretende, né? Quem tem a possibilidade de adotar crianças sem preferência de cor de pele, sem preferência de idade, de estado de saúde, tem uma possibilidade de ter uma espera menor. Então, a segunda etapa é a da espera. E a terceira, o próprio processo de adoção. Depois que a criança chega até a sua família, é iniciado o processo de adoção por meio, inicialmente, de uma guarda deferida pelo juiz de família. E, a partir daí, há um novo processo, processo judicial, né? Como o outro, o Ministério Público é ouvido, as partes são ouvidas, os interessados são ouvidos, e, ao final, tem uma sentença. Então, o procedimento, né, voltando à pergunta, é exatamente o mesmo para quem é casado. Ok. Próxima pergunta veio do WhatsApp, do Eduardo Júnior dos Santos. Quero adotar uma criança, mas não tenho pretensão de me casar, ou, pelo menos, não tão cedo. Há alguma restrição quanto a isso durante o processo? Sim. Eduardo, durante o processo, como a gente disse, existem três etapas, né? Não há nenhuma restrição, em nenhuma das três etapas. Então, nem na habilitação, né, na espera, né, não faz sentido esse tipo de exigência, de restrição, mas também não há restrição alguma, também, no processo de adoção. Eles correm absolutamente igual, o processo de adoção do solteiro é exatamente igual ao processo de adoção do casado. Mas a pessoa que dá início ao processo estando solteira pode se casar, ou, o contrário, pode acontecer durante o processo sem interferir nele? Olha, na verdade, isso interfere no processo, aí depende. Porque um terceiro entra, né? Isso não vai impedir, mas que novos argumentos, o fato novo vai ter que ser trazido ao processo? Certamente vai ter que ser trazido ao processo. Ok. Mais uma pergunta do WhatsApp. Joana Dutra, lá de Porto Alegre. Meu atual marido gostaria de registrar a filha que adotei quando ainda era solteira. Isso é possível? Como? É possível, sim. Não é necessário, não é necessária a habilitação, né? Como a Joana já é mãe, e aí não interessa se ela é mãe adotir por adoção ou não, ela é mãe, e o companheiro tem interesse em se tornar pai dessa criança, a adoção, ela independe do procedimento de habilitação e é feito por meio de um pedido direto de adoção, né? Então, a gente vai para a terceira etapa de uma vez. Não há habilitação, não há espera, é feito simplesmente um pedido para o juiz. E a partir daí, o processo corre normalmente. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Espero que volte outras vezes. Tá certo? Esse é um tema bastante interessante, gera muitas dúvidas. Eu acho que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Que bom. E eu agradeço por ter sido convidado para tratar de um tema que, para mim, é muito importante. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, depois de um rápido intervalo, você vai saber por que os ministros da terceira turma acataram o pedido para cancelar um processo de adoção conjunta. Eu volto em instantes. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os ministros da terceira turma do STJ aceitaram o pedido de cancelamento de uma adoção conjunta. Uma das partes desistiu do processo. A adoção é um processo em que se reconhece legalmente um filho não biológico. No caso da adoção conjunta, é preciso a manifestação do casal. Os requerentes precisam estar casados civilmente ou possuir união estável e ainda o segundo requisito é comprovar a estabilidade da família. Então, o casal requer em conjunto a adoção. No STJ chegou o caso de uma desistência de adoção conjunta. O casal entrou com o pedido para regularizar vínculo com uma filha de criação já adulta. Mas antes do processo terminar, o homem ficou doente e morreu. Aí a viúva desistiu da adoção. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu a desistência dela, mas concedeu a adoção ao homem considerando o desejo manifestado em vida. Mas um filho do casal, representando o pai no processo, recorreu da decisão. Na terceira turma do STJ, os ministros decidiram pelo cancelamento da adoção. O relator, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que se um dos interessados desiste da adoção, o processo deve ser indeferido. Para o ministro, se não houver claro consentimento para continuar com o processo para a adoção unilateral, deve ser considerada a vontade do casal. E se uma parte desiste, a adoção não pode continuar. Todas as ações na Justiça sobre cobrança de serviços terceirizados em contratos bancários estão suspensas. O tema vai ser analisado aqui no STJ no rito dos recursos repetitivos. A determinação foi do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Até que o caso seja analisado pelo STJ, os processos de todas as instâncias ficarão suspensos. Isso porque a decisão que for tomada pelos ministros vai servir de parâmetro para o judiciário no julgamento de casos idênticos. No recurso, que será julgado na segunda sessão, o autor alega que houve violação ao Código de Defesa do Consumidor, com o argumento de que as cobranças do banco por serviços prestados por terceiros são indevidas. Essas tarifas são comuns em contratos de financiamento de veículos ou imóveis. Somente no STJ há mais de 800 casos sobre esse tema. E o Superior Tribunal de Justiça afirmou um novo entendimento sobre a concessão de saídas temporárias de presídios e passou a permitir as chamadas saídas automatizadas. O caso foi julgado pela terceira sessão do tribunal. Os detalhes com a repórter Kátia Gomes. Com a decisão, o juiz de execução penal poderá, em um único despacho, autorizar e estabelecer as datas de todas as saídas do detento ao longo do ano, cabendo ao diretor do presídio apenas a execução do cronograma. As saídas temporárias estão previstas na lei de execução penal e são limitadas a 35 por ano. A decisão dos ministros modifica o entendimento consolidado em recurso repetitivo, julgado em 2012, quando o STJ decidiu pela impossibilidade da concessão das saídas automatizadas. Segundo o relator do recurso, o ministro Rogério Schietti, com esta decisão, o STJ se alinha à posição do Supremo Tribunal Federal, que vinha concedendo a bescorpos para garantir aos presos o direito a saídas temporárias de forma automatizada, especialmente no Rio de Janeiro. O ministro destacou que o detento não pode ser privado de um direito apenas pela lentidão da burocracia judiciária. Na quinta turma, os ministros determinaram a soltura de um homem em Pernambuco preso preventivamente há quatro anos por causa de uma ação penal em que, até o momento, não houve audiência de julgamento. A defesa do acusado alegou excesso de prazo para a formação de culpa. Os ministros consideraram que ficou comprovado constrangimento ilegal pela demora da prisão cautelar. A primeira sessão manteve o processo de demarcação da reserva indígena Tupinambá, no sul da Bahia. Uma associação de agricultores da região tentou suspender a demarcação, mas o mandado de segurança foi negado pelos ministros. E na segunda turma, uma construtora foi condenada a pagar indenização por danos ambientais causados pela construção de um condomínio de luxo na praia de Santinho, em Florianópolis. A empresa também terá de recuperar 300 metros da área. Para o ministro relator do Recurso, Herman Benjamin, o fato de a construtora possuir todos os alvarás exigidos não inibe que ela tenha de reparar os eventuais danos ambientais. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem você acompanha novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. No bate-papo aqui no estúdio você pode participar. Mande sua sugestão pela página do STJ no Facebook ou uma mensagem pelo WhatsApp. E não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Obrigada e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto